A gente pode tentar tagar eles, se tu ver. É, eles tão lá. Tão lá, quer tagar? Caiu, 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 caiu! Mata, mata, mata! Nossa! 19 white! Um tiro, um tiro, um tiro na TVT! Bora, 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 bora! Play lá nessa box. Tá, quer puxar Ray? Não. Vem cá, vem cá, vem cá. Só tem um. Vai ter um flash. Vem cá, gente. Olha Ray. Tá, o Ray tá bem. O Ray tá bem, Ray tá bem. Tá, me dropa metade do tijolo. Tá bem. O cara aqui. Atrás, atrás. 100, 100, 100. Atrás do nosso pet. Dei 100. Aí ele vazou, ele vazou. Eu torri uns caras ali. Aqui é, tem aqui. Não, tá lá, chill. Eu tô indo contigo. Vai, 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 vai. Tô contigo. Tá, eu vou cair em cima dessa box de madeira e puxar uma pra cá. Tô contigo. Tá, aqui. Fazer play, vai, vai, vai. Pegaram. Tem loot aí? Acho que não. Tá, vem. Vou dar de madeira agora. Vem cá. Vou descer uma. Toma haste, toma haste. Dropei. Pode tentar olhar aqui. Tá. Tá, eu vou buildar um pouco assim. Tá bom. Cuidado em cima. Fecha as costas. Vou descer. Ai, 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 cai. Cara, cara, o nosso perf é atrás. Eu acho. Cara, aqui. Cadê? Tá gente, pode fazer isso. Vem tirar a shit. Vem cá. Vai, 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 vai. Vai, a gente tá muito bom. Destrui? Pera. Pegou o loot? Peguei, peguei, peguei. Peguei pouco, é pouco. Peguei só as fomos. Tem que passar rápido, tem que passar rápido. Embaixo do outro joão. Vou ver. Cuidado. Foi pra lá. Tem Splash, tem Splash. Tem, tem, tem. Não, dropei, dropei match. Quer madeira? Vem cá, vem cá, vem cá. Desce, desce, desce comigo, desce low, desce low. Tá, tá, tô low, tô low contigo. Tá, faz pressão em todo mundo nas costas. Todo mundo, todo mundo, gente. É só tu, só faz pressão em todo mundo. Cuidado com o cara de engolir esse MG, só isso. Cara do lado, faz pressão nesse cara do lado. 19 white, 20 white, 20 white, 40 white quer dizer. Aí pegou loot. Tá, tá, tá. Continua, pode te palmar todo mundo ainda. Eu vou adiantar o path e depois eu vou voltar pra te ajudar. Tá, tá, tá. Tô recarregando. Pedra aqui. Cara do meu lado, shit. Vamo matar esses caras daqui. Tá, 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 tá. Vem cá, vem cá. Atrás, atrás. Rushando, 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 rushando. Tá, vem, vem, vem. Bate flash. Tá, flash first. Tá, zero match. Ali, ali, ali. Pera, peguei, pera, peguei, peguei, peguei. Vai, vai. Tá, tá. Tem um, dois, tem low. Tô, tô matando. Morreu o cara. O cara... Ah não, foi tu que me tirou. Tá, calma. Tem um duo aqui. Vem cá, vem cagar com a solo aqui. Tô, 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 tô contigo. Peguei meds, peguei meds. Ele tem um cara aqui. Aqui, 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 ó. Matei. Boa. Pegou meds. Full box. Matei. Boa. Tô buildando, tô buildando. Vem comigo. Cuidado em cima, cuidado em cima. Peguei em cima de meds. Peguei muito, peguei muito. Tá, tá. Eu build, eu build. Tô transformando os caras de trás. Tô recarregando. Vai cair aqui. Tá, tem um cara solo aí. É um cara solo e um duo. Tá, o duo tá na merda, o duo high. Caiu sem. Tem. Nice contra o duo. Tá, eu tenho meds ainda. Eles tão muito na merda. Joga grudado. Tá, 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 tá. Eles vão querer pular. Ah, bateram todos os players pra pular. Tá, tá. Eles vão pular por pixel, tá? Tá. Tá, tem seis builds. Ah, eu tenho bastante ainda. Tenho cem, cento e dez. Vamo, a gente pode spamar os dois também. Não, não tenta fazer play. Melhor que spamar. Vai spamar? Calma, calma. É que ele vai entrar dentro do guys, velho. Vai, spamar agora, spamar agora. Vai, um, dois. Tá. Dá pra editar, eu vou recarregar. Calma, eu vou recarregar também. Tá, tá, tá. Ele vai pular, vai pular, vai pular. Estourei um, matei. Dentro do guys aí. Ai, só tentei pegar finish. G, 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 G. Boa, boa, boa. Tentei pegar finish, que eu ia morrer já. A gente já vai. Tá, vem comigo, shit. Eu vou passar na madeira agora. Tá, pode ser. Cuidado, árvore aí. Passa agora. Tá. O cara aqui na minha frente. O cara aqui do lado solo. Só vem, só vem, só vem. Desce, 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 desce. Tá. Tá atrás, tá atrás. Tô nem muito, tô nem muito. Morri da frente, morri da frente. Fica ruim. Tentei. 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 Pegou o kill. Não tem mais ainda, shit. Fecha pra tu, fecha pra tu. Cara, precisa entrar não. Não tem flash. Não vai abrir pra aí não, tem que ir. Se escura. Não tem mais ainda. Finaliza. Pegou o finish. Splash, splash, splash. Espera. Espera, espera. Fica segurando o máximo. Não, não, cara. Nossa, mano, que merda, cara. Metal. Vamos tentar marcar todo mundo daqui, ó. Vem cá. Tô contigo. Cara, vamos lá. Um tiro, um tiro. Matei, matei, matei. Outros caras descendo. Pera, pera, dá pra pegar o doitinho. Cadê? Não, dá não, dá, não tiro. Tá, tá, tá. Vem comigo. Tô tentando achar pedia. Ah, eu tô dando uma olhada aqui. Tá, Chichi, vem comigo. Tô contigo. Nossa, tá bem muito. Tá, 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 vem comigo. Tem que segurar. Tá, 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 tá. A gente vai ter que subir, vem comigo, vem comigo. Viu, dá. Tá. Aí eu caí aqui um pouco, mas tá, Chichi. Viu, dá. Cadê tu? Ah, tá homem em cima. Sabe, sabe. Acho que tá. Usa a minha aranha. É, joga a salva, cara. O cara não despreia. Tem cara aí no low? Tem, muito cara. Ai. Pega meu loot, pega meu loot. Pera, pera. Vai. Caralho, velho. Atravessa tudo com essa arma, cara. Cara, ninguém colocou jump ali. Nossa. Ali, três. No chão. Três, dois, um, vai. Três ruídos. Matei, matei, matei. Finaliza. Viada, achou essa box aí. Achou uma box de metal. Box de metal aqui, matei. Vai ficar. Vem comigo, vem comigo. Matei. Nice, porra. Nice, cara. Eu estava na merda. Mas eu peguei. Vem, Chichi. Vem comigo. Desce aqui, desce pela direita. Cuidado, cara aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá, tá, tá. Deu 80, Tim. Tô contigo. Vem comigo. Tá, gente, já vai. Tem que ficar muito. Ah. Tá, vem, Chichi. Tô contigo. Cuidado, tem muito cara esfriando. Vai ter que buildar. Tem cara nas costas, eu buildando full. Tá, fecha as costas, fecha as costas. Eu vou descer, meu irmão. Tá. Eu vou rodar as flechas. Roda, roda. Tá, vem, desce mais. Caiu o cara aqui, eu acho que ele tá na solo. Não, não, é duu, é duu, é duu. Não, não. Tá, tá, a gente já sobe. Me droppa um pouco de hard aí. Dropei todo o meu hard. Tô muito na merda de medos. Eu tenho madeira. Tá, vou subir mais uma. Cara, o VLAT formando. Cara aqui na frente. Devei muito. Bate flash. Tá, fechou, Max. Tem madeira? Tem, tem, tem. Dropei. Droppa. Tem. Matei, não tem um cara. Tá, tá, tá. Pera. Peguei o loot dele. Onde é que tu tá? Eu tô indo, dois jantando, relaxa. Janta aí, janta aí. Só a meta, só a meta, só a meta. Se eu me curar, tenta adiantar um pouco. Dá pra ir pra frente. Literalmente pra frente, reto. Tá, tá, tá. Vou subir, vou subir. Eu não vou poder rodar a gorda lá. Subiu o dano, velho. Tá com pouco? Ah, eu tenho 200 madeira. Tá, eu tenho... Tá, volta, volta. Tem flash, tem flash. Não, não, não. Só a gorda. Volta, volta. Tá, a gente vai descer. Ah, não vai dar pra bater cor. Tá, vem, vem. Vem cá, vem comigo, vem comigo. Vem aqui, vem aqui. Vem ali. Tô com muita merda. O cara morreu ali, o cara morreu. Garante o máximo que eu consegui. A gente tá com 16 ainda. Ai, cara, ele ficou um... Ah, peguei a kill, mãe. Peguei a kill, mãe. Morreu. Ele foi estourado. Foi estourado. Vem aqui atrás. Vem aqui atrás. Vem aqui atrás. Aqui, aqui, aqui. Aí do lado. O cara era amigo. Matei, matei, matei. Tá, tô encheu a mão. Para a dash, gente. Ó. Vem. Vem aqui. Aqui, a gente vai parar aqui. Tá. Vem pra D. Vê se tu acha um jump atrás bom. Aqui. Ah, não, não dá pra usar. Só vai pra save. Tá, tá, tá bom. Tá, eu vou cair aqui pra... Aqui embaixo, tá? Embaixo desse outro box aí. No loco. Achei box. Tá, a gente tem que subir um pouco. Tem cara aí do lado, hein. Só joga o grudado, tá? Tá, cara querendo roubar. Só calma, calma, calma. Calma, cedo aí. Isso aqui é de rodar não, tô vendo. É meto? Dá pra gente spamar muito caro. Eu dropo a metade de metal. Eu drofei tudo. Tá. O cara aí lá atrás, aqui. Trás? Chama a fuz, cara. Dei 81. Toma. Tô bem na frente. Aqui, viado. Aqui, viado. Aqui, viado. Tá, meio. Comigo, comigo, comigo. Calma, calma. Vem, não. Voltou pra gente, tá? Tá, tá. Voltou? Tio, tio, tio. Esquece. Volta. O cara aqui em cima é uma cheat. Vou editar. Não. Tá, só passa. Passa, passa, passa rápido. Tio, tio. Vem. Tá, a gente vai ter que passar rápido depois. Agora não. A gente pode fazer pressão atrás. Tá. Cheat, passa agora. Passa agora, escorregando, tá? Agora, agora, agora. Passou? Passei, passei. Cortei os caras aqui. Tem tijolo? Tem, tem, tem. Tão querendo me cortar. Tropei. Valeu. Tockei em madeira agora, tá? Tockei em madeira agora, tá? Tockei em madeira agora, tá? Tockei, tô com tijolo. Tockei em madeira. Tockei em madeira. Tockei em madeira. Eu tenho bastante. Joga em madeira. Tockei em madeira. Tockei em madeira. Tockei. Aqui na frente, ó. Faz pressão nesse charo de surto. Tchorei. Um tiro, tiro. Oitenta white. Oitenta white. Tockei. Matei, matei, matei. Boa. O cara caindo aqui. cara caindo dentro do gás. Cadê, cadê? Jocuminho, jocuminho, velho. Vai separar ele aqui. Eu peguei aqui, eu era o Frost. Tá, nice. Tô juntando. Tá, shit. Vai acordar uns flash. Tem madeira, tem que sentar, né? Tem, tem, tem. Dropei, dropei. Pega aí, tem uns 100 mats. Tá, faz pressão atrás. Safe agora, safe agora, na verdade. Tá, vem, vem, vem. Pulou, pulou. Pulou. Fica aqui, fica aqui, fica nessa ali. Espama reto, espama reto. Não tem muita bala de R, dropa tudo. Toma, toma, toma. Valeu. Não tem que espama. Tá, a gente vai, a gente vai descer mais um. Careta aqui. E a nossa box, tá? A gente vai descer na nossa box. Tá indo pra nossa box. Tá, vou pegar esse aqui. Mais na frente, ó. Aí, ó. Essa box aí é nossa de ferro, eu acho. Tá. Tem uns 180. Eu tenho 40 madeiras só. Tá, 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 tá. Foca todo mundo nas costas. Tem muito solo no low. Tem cara de SMG. Aqui, 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 comigo, comigo. Comigo, comigo. Espama. Ó, ele passou pelo lado aqui. Tá. Não, não é chillin'. Tá, tem 6 builds. Já. Derrubei um cara. Matei. Nice, peguei o loot. Peguei... 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 Peguei uma beira só. Tem cara por aí. É, fica nosso. Não, não, não. Tá, voltou o cheat. Vem cá, vem cá, fica, 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 fica. Vem cá. Cortei tudo, a gente vai dar double edit, tá? Tá. Tá. Ele vai poder. Ele vai passar, acho. Tá, tenho 2 builds. Eu tenho 90. 90 builds. Aqui é build nossa, aqui é build nossa. É, assim, assim. Não vou saber. Sobe, 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 sobe. Peguei mais madeira. Aqui. Vem cá, cheat. Calma, 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 calma. Não, não, não. Ah, não, não. Tá, tenho nada de build. Vem, vem, vem. Desce aqui, desce aqui. Vem, vem. Tem que subir uma, tem que subir uma. Tem que subir uma, cheat. Tá, 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 tá. Calma. Subir, subir. Ó, peguei. Tem 0. Matei. Toma, 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 toma. Peguei uma beira. Tá. Eu tenho... Tu tem splash? Tenho, 4 splash. Me dropa, me dropa, me dropa. Espera, me dropa aí. Nós, yundu. Nós, yundu. Eu tô com uma aranha. Eu tô com 20. Tá, espera pra gente entrar debaixo ali. Aqui, aqui, ó. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Nossa. A build é a nossa aqui. Full path up, nossa. Tá, tá. Eu tenho 0 metros. Tá, tá. Também tô. Aqui, ó. Vem, vem aqui, vem aqui, ó. Pronto. Vou rodar isso aqui. 90, 96. Tá. Aqui é tudo nosso. Ó, quebrando. Eu tenho muita cura ainda. Ele vai ter que descer. 20? Ah, eu não tenho que fazer. Ele vai descer. Você mata, você mata. Ele não tem rile, ele não tem rile. Só segura, segura. Ele não tem rile. Segura. Nice. Tá difícil. Boa, boa, boa. Cara, eu não vi direito por causa da moita. Nice, nice. Tá bom. Boa, boa, boa. Tá. 165.